Professores recebem treinamento para primeiros socorros na cidade de Baiti para melhorar a atenção das crianças que estudam no CEMEIS lá do município e também nas escolas municipais. Olha só que notícia bacana para você aqui do município de Baiti, na tela do programa Tribuna NPTV. Aconteceu entre os últimos dias 8 e 17 de agosto uma capacitação em primeiros socorros para os professores, estagiários e funcionários que trabalham na educação infantil da rede municipal de ensino da cidade de Baiti. O curso foi ministrado pelo socorrista e técnico em enfermagem Carlos Alexandre Amaral de Almeida. O curso foi aplicado com teoria e prática em atendimento de urgência e primeiros socorros às crianças e bebês que são público atendido pelo CEMEIS e escolas municipais de Baiti. A coordenadora de educação infantil pela Secretaria de Educação, a pedagoga Elayne Cristina Barbosa de Melo, a coordenadora de educação infantil pela Secretaria de Educação, a pedagoga Elayne Cristina Barbosa de Melo, acompanhou todo o trabalho de capacitação e agradeceu em nome de todos os professores a preocupação e o cuidado da administração municipal através do prefeito municipal com o bem-estar e com a segurança das crianças atendidas pelo município.